Música Nili goje ya nino la kuzuri Akasa macho baba Wakuita sama Adiako Kasubili bila kuchoka Akasa imani Wakababa Magiwa ema Música Nili goje ya nino la kuzuri Akasa macho baba Wakuita sama Adiako Kasubili bila kuchoka Akasa imani Wakababa Magiwa ema Música Música Makura Música 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 Pelo amigo do mundo pelo emba Pelo amor de nós Pelo amor de mim Pelo amor de Deus Quando Pelo amor de Deus Há de sabote, dá me lele Perde a vrairäge Atá me lele Oh, 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 oh Oh, 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 oh Che There сним stunning Oh, 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 oh Che O el Hmm Oh, 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 oh Perded te ima Perded te ima Perudi me tu doницу Perdem muito Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.